Um trecho da Avenida da Orla, na pista sentido José Menino, ponto da praia, foi interditado. O mergulhador ajudou na remoção das vigas de concreto, feita por este guindaste. Foram retiradas mais de 50 toneladas da estrutura do deck do pescador, comprometida por uma ressaca em agosto de 2016. A reforma dos banheiros e lanchonete, que ficam na entrada, já começou. O local vai passar a contar com um posto de monitoramento. A previsão inicial de entrega era junho deste ano. O novo prazo é novembro. Nós tivemos alguns problemas na hora do processo solicitatório, que fez com que essa obra começasse em junho. Então a gente está cumprindo o prazo, por isso que vai terminar em novembro. Problemas, então, alguma empresa recorreu? Sim, houve recursos que impediram a gente começar a obra em janeiro. A reforma vai custar cerca de R$ 780 mil, verba do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, o DAD. A extensão do deck vai diminuir de 70 metros para cerca de 20 metros. Ele vai diminuir por uma questão estrutural, porque todo esse pedaço que nós demolimos, ele estava comprometido estruturalmente. Inaugurado em 2002, o deck do pescador é um dos principais pontos turísticos de Santos. É um pointer pessoal. O pessoal vem apreciar, outros vão pescar. É um lazer da gente aí, dos aposentados daqui da cidade, né? E os turistas também usufruíam muito na época dos cruzeiros, final de ano. E sempre faz falta, né? É um lazer da cidade, né? E sempre faz falta, né? E sempre faz falta, né? E sempre faz falta, né? O que é isso?